Preparados para mais um programa incrível do Marcas e Máquinas? O programa desta sexta-feira vai trazer as principais novidades da AgriShow 2023. Você vai ver lançamentos como as soluções tecnológicas da Colombo para a colheita de grãos, o pulverizador autopropelido Control da Tatu Marquesan e as soluções da GTS para uma colheita mais eficiente. Além disso, teremos o test drive do trator MF3 e 400 da Macei Ferguson com o agro-influencer Rafael Estefani. Não perca a oportunidade de conhecer as útimas tendências e tecnologias do setor em um programa cheio de novidades e informações. O programa é sexta-feira, o meio-dia, no canal do YouTube e no portal Notícias Agrícolas. Na TV Climatempo continua às 2 horas da tarde. E agora pela TV aberta, todo domingo às 11h30 da manhã, na TV Milagro Brasil. Panda C 3665 MHz. Aitro MHz.